Eu vou comer você na frente do seu pai E vou gozar nele Toma aí salsicha Vamos resolver esse mistério daqui a pouco, tá? Caralho Que velho filha da puta, cara Que velho filha da puta Eu vou matar esse velho, cara Eu vou matar esse Cara, ele vai se fuder, véi A gente se fudeu Por conta desse pau no cu E finalmente o Kenny fez alguma coisa que preste Porque depois Que ele deixou o cara morrer Porque ele foi puta Eu tenho um pé atrás com ele do caralho, véi Pé atrás de a porra Não, por que tá com medo, hein, cara? Essa porra, meu irmão Cadê com esse filha da puta? Tá com medo, é negão Tão grana na cabeça desse velho safado Mano, eu meto na mão Tenho Eu vou comer você na frente do seu pai E vou gozar nele Tá na hora de sem querer deixar Eu vou morrer Cara, primeira oportunidade Que eu tiver Eu vou deixar esse velho morrer Rapaz, eu tenho ameaçado esse velho, meu irmão Eu tenho ameaçado esse velho, cara Eu tenho ameaçado esse velho Eu digo, meu filho, é o seguinte Tu tá vivo por causa de mim Então primeiro, cala a boca Abaixa a bola Diga, qualquer momento Se você quiser Esse rapaz assassino que você comentou Ele pode voltar agora Eu posso matar você e a sua filha Primeiro Eu deixo você incapacitado Incapacitado E segundo Eu mato a sua filha nos seus olhos Pau no cu Deixo você morrer no lado do corpo dela Na verdade É melhor deixar ela virar um zumbi E você Simplesmente Opa E você simplesmente Vai ser cumprido por ela É isso aí, pô Pra se fuder, véi O cara se entender Que o negócio aqui é muito doido Vai tomar no cu O cara foi pau no cu demais, véi A gente fudeu a farmácia Por proteger o véi buceta Eu vou matar esse véi agora Era agora que eu tava No joelho dele No joelho No joelho Pra ele deixar de andar Pra ele ficar tranquilo Pra ele ficar tranquilo Pra ele É, então saia do grupo Saia do grupo Empurra a cabeça dela aí No meio assim Tufo E tu faz o que aí Zé buceta É, véi Tá na hora Tá na hora De virar o ditador Desse grupo aí, véi Infelizmente É isso aí Tem a pessoa de matar ele não É apocalipse, porra É uma rapariga rapaz É uma rapariga rapaz Isso significa Tocar a fogo nesse véi Tocar a fogo só na perna dele, véi Cú Vai tomar no cu. Dava um murro na cara desse velho, meu irmão. Machado certinho, enganchado na cabeça dele. Velho filha da puta. O que vocês comeram? Eu esqueci que o Kenny é puta demais, velho. É bom que esse velho morre logo. Essa porra tem uma tacadeira. Eu vou te matar! É o Mark andando. Eita, negão, ó. Eita, negão, ó. O cara não pode contar com ele, cara. Vai tomar no cu. Cara, o Kenny, ele é um zero à buceta. Um zero à esquerda. É simples, ele é simples. Tava todo mundo bem. Véi, era só trocar murro ali em cima da mesa, aquela mesa embocava. Meu irmão, essa casa vai virar um inferno esse dia, velho. Vai tomar no cu, meu irmão. Tem que ter uns caras rochedos no grupo, velho. Não tem, porra. O negão é uma puta. O Andy, pelo amor de... Kenny, Kenny, foda-se. Pelo amor de Deus. Esse velho só não morreu por causa da peste de um remédio. Não, pô, não é o que eu mando, não, ô, 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 Temiston. Era pra fazer alguma coisa. Ou... Aaaaah... Mandar a menina correr, que seria muito, muito improvável. Mandar a mulher que mais reclama na vida fazer alguma coisa, que seria muito menos improvável. O mais assertivo era mandar um homem sacar a arma e dar um murro, velho. É, isso é verdade, Temiston. A culpa é minha mesmo. Eu mandei ele pegar a arma. O que aconteceu? Eu acreditava, mamãe. É, vou ter que comer sua mãe, velho. É o jeito. Isso não é o que o Terry queria. Terry? Meu irmão. Ele me esquece todos os dias. Então, escrava-se para todos, então. Por que você não? Oh, calma-se, princesa. Eu vou fazer isso comigo. Viver reclamando, velho. Alguém tem que transar com ela, pô. O que está acontecendo com eles? Fica aí. Tá uma olha. Tchau. Tchau.